O povo de Minas Gerais, estamos chegando a parte de agora! HCE Produções traz Otto Coque aqui! É bom galera, estamos chegando, cadê vocês aí? Alô galera dos Camarotes, boa noite! Segura! Cadê a galera da arquibancada que mandou no rodeio ontem? Cadê vocês aí? Cadê vocês aí? Alô galera dos Camarotes! Segura! Alô galera da frente aí, cadê vocês? Boa noite! Aumenta meu microfone! Aumenta o microfone pra mim! Estamos chegando pra última noite de festa! Senhora do Porto, pode deixar a iluminação bem baixinha por gentileza? HCE Produções, essa é uma empresa de Minas Gerais, é uma empresa que hoje traz os melhores shows pra todo o Brasil! Não só pra dentro do estado de Minas Gerais, essa é uma empresa que traz e contrata os melhores profissionais do rodeio e shows, trazendo o Otto Coque! E por isso eu tenho que agradecer essa empresa por me trazer aqui e eu ter a oportunidade de conhecer pessoas tão especiais e maravilhosas que são vocês! E senhora do Porto, pela educação, pelo carinho, que nos receberam, que receberam cada pião, cada atleta que veio participar dessa festa! Cada patrocinador que comprou, colocou sua faixa aqui! Obrigado a você que está nos camarotes! Obrigado a vocês que não conseguiram subir na arquibancada! A nossas crianças principalmente! A você pai e a você mãe! Estamos chegando e já estamos se despedindo de vocês! Mas o prefeito falou, Otto, pode contar! Nós temos rodeio o ano que vem! E quem quer o rodeio o ano que vem aí, dá um grito! Alô, GV! Jacaí! Cadê o grito do povo aí? Vai ficando somente a saudade! Jogando Goiada pra fora! Vai lá! Grande disputa! Dá uma volta nele! É o campeão de Rio Vermelho! O campeão de Tassuí! Natuá! Natuá! Vai levando o legão! É o campeão de Tassuí! Tinha uma reflexão! A moto dele, 72 pontos e foi roubou! Aqui já é o Goiante! Aqui já é o Goiante! Pego toda a cinquina! Ajeitando a! Pulou o picado, vamos lá! Acompanho na corda, afastou! Nossa Senhora, foi tudo embora E quem tá filmando pra todo o Brasil É Bidia Plus Segura Obrigado pelo carinho de vocês Até o ano que vem, se Deus quiser Obrigado Minha família querida e senhora do Porto Obrigado a cada um de vocês pelo carinho Pela recepcionidade Obrigado a cada um de vocês E até o ano que vem Se Deus nos abençoar Estaremos aqui Valeu 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 a pena demais E aí E aí Obrigado.